Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, a 19 carnavais formando condutores! Música As escolas, passou o Corujão, passou o Apito, qual é a tua opinião sobre as escolas? Muito bom até agora, muito bom! O nível das escolas? Muito bom até agora e muito bom! Estou esperando a próxima escola, amanhã, que vai dançar, vai repetir a minha amiga, vai dançar amanhã! Na próxima escola! E o que tu achou do carnaval? Tu veio de Porto Alegre, do carnaval de Itapes, do carnaval de rua de Itapes? Muito bom, muito bom! Cristina, e o que tu achou das duas escolas que desfilaram hoje? Estão ótimas! E qual é a tua opinião sobre o carnaval de rua de Itapes? Ah, eu todo ano eu venho pra cá! Faz tempo que tu vem pra cá? Olha, faz uns 15 anos, pra mais! E vale a pena curtir o carnaval em Itapes? Com certeza! Senão eu não estaria aqui, né? E daí, meu amigo, como é que tá o carnaval em Itapes? Faz, melhor é impossível! Jamais deixarei de curtir um carnaval em Itapes, curtir um carnaval em qualquer outro lugar! Tu tá num bloco? São teus amigos aí? Amigo, amigo, amigo! Tudo amigo, tudo amigo! Tudo de Itapes ou não? Tudo de Itapes, tudo de Itapes! E o que tu achou das duas escolas que passaram aí? Show de bola, show de bola! Apito de ouro, show de bola! Melhor é impossível! O que tu achou das duas escolas que passaram aí? Que tu achou das duas escolas que passaram aí? Amém.